Música Ah, de enxergar aos corações do mal Será queimada a semente O amor Será eterno Novamente É o juízo final A história do bem E do mal Quero ter olhos Pra ver A maldade desaparecer O sol pode brilhar Mais uma vez A loucura do céu A de enxergar aos corações O mal Será queimada a semente O amor Será queimada a semente Será queimada a semente É o juízo final A história do bem E do mal Quero ter olhos Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer É o juízo final É o juízo final A de enxergar aos corações do mal É o juízo final É o juízo final A maldade desaparecer A maldade desaparecer A de enxergar aos corações do mal A de enxergar aos corações do mal A de enxergar aos corações do mal